Tudo bem, pessoal? Anualmente, são 13 mil afastamentos por causa de transtorno mental. Isso configura a terceira principal causa de afastamento com mais de 15 dias. Isso é importante porque o transtorno mental é muito prevalente no ambiente de trabalho. Então, assim, o estresse, a cobrança, os níveis de ansiedade relacionados, tudo isso cria um ambiente propício para você ter transtornos mentais potencializados no ambiente de trabalho. Fato interessante é que, por exemplo, você tem um nível extremamente elevado de afastamento em algumas profissões. Por exemplo, os bancários, como você já tem comissões que trabalham justamente para organizar esse tipo de causa de afastamento. Outra questão, você tem a síndrome de burnout, uma síndrome extremamente frequente que acomete várias profissões, inclusive os profissionais da área da saúde com maior prevalência, que condiz justamente numa síndrome do esgotamento, onde você perde a sua capacidade de lidar com as suas emoções do dia a dia, você perde os recursos para lidar com as suas emoções do dia a dia. Bom, isso configura um cenário extremamente importante das causas de transtorno mental como afastamento de trabalho. No entanto, ainda há uma dificuldade quando se trata de perícia médica para estar realizando diagnóstico, por quê? Porque não é como um diagnóstico de câncer de pele ou um diagnóstico de diabetes, que você tem marcadores tanto de exame físico quanto de exame laboratorial. Nós temos uma dificuldade maior quando você pensa em doença mental para realizar o diagnóstico. Então isso tem uma dificuldade muito grande. Outra questão é que o paciente com transtorno mental tem pouco conhecimento de quais são os seus direitos. Será que você, portador de transtorno mental ou até portador de alguma doença crônica, você sabe os seus direitos, quais são os seus direitos garantidos, seja no setor público ou seja no setor privado? Bom, eu estou falando tudo isso porque nós estamos implementando um projeto chamado Saúde Justa. Qual que é o foco do projeto? É você, consumidor de saúde. Então você, consumidor de saúde pública ou consumidor de saúde privada. E como que nós vamos atuar? Nós vamos atuar basicamente através de advogados especializados que vão fornecer textos e vídeos claros, evidentes e nítidos, justamente para esclarecer todas as suas dúvidas em relação ao panorama jurídico na área da saúde e na área médica. Então, mais claramente, quais são os seus direitos? Mais uma vez, no setor público e no setor privado. Então, contrato de plano de saúde, medicação de alto custo, as negações de procedimento, o tempo de carência, os direitos contratuais, tudo isso vai ser esclarecido. A gente vai dar início hoje ao projeto. O portal vai ser lançado logo em breve. No entanto, eu vou estar deixando a página do Facebook. Aqui na descrição já vai haver alguns vídeos lá, inclusive um muito bom explicando os panoramas básicos do seu direito como consumidor de plano de saúde. Não deixem de acompanhar. Entre hoje e amanhã nós vamos estar colocando os artigos. É importante, por quê? Porque o projeto é colaborativo. Primeiro, se você tem algum advogado que tem interesse nessa área, por favor, entre em contato conosco. E segundo, nós precisamos do seu auxílio no sentido de divulgação. Esse é um tipo de informação extremamente rara no Brasil que pode ser decisivo na vida das pessoas. A garantia do direito à saúde de cada um deve ser primordial, deve ser prezada e uma coisa que deve ser destinada a todo indivíduo. Então, é muito importante que você compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com seus conhecidos, porque vai ter um conteúdo de extrema qualidade. Então, a gente vai iniciar agora nos nossos canais que nós já temos no YouTube. Em breve vai ter um canal particular do Saúde Justa. Eu peço que vocês entrem na página do Facebook e se inscrevam na página do Saúde Justa, onde vai ser colocado não só os artigos, como os vídeos. Isso temporariamente. Em breve vai ter um portal onde você vai poder se cadastrar e nós vamos ter muita coisa em cima disso. Desde workshop até facilidades do ponto de vista de orientação e de você poder colocar a sua dúvida com mais clareza. Bom, espero que vocês gostem, curtam o vídeo, compartilhem e contamos com a sua colaboração.